Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, né? Que é o dia internacional das mulheres. Quem estiver chegando agora aí no canal, quem estiver gostando dessa maravilha, sejam todos bem-vindos. Se inscreva aí no canal para dar uma forcinha e eu quero dedicar essa floração maravilhosa. Eu ganhei de presente hoje, essas lindinhas aqui. Olha aqui para vocês verem, que coisa mais linda. Eu nunca tinha visto uma violeta branca, olha que coisa linda. Olha aqui, tem uma pintinha pink aqui, só nessa florzinha. Mas olha como que ela está linda, gente. Ela está maravilhosa. Eu nem ia fazer vídeo, gente. Até já tirei ela da embalagem, mas depois resolvi fazer um vídeo e dedicar a todas, a nós, mulheres. Mulheres guerreiras, mulheres que enfrentam tudo pela sua família, pelos seus filhos. E que Deus nos abençoe. Olha aqui que lindinho também que eu ganhei hoje, ó. Uma suculenta. Não sei nem o nome. Olha aqui, ó. Todas as mulheres são maravilhosas, mas as que gostam de plantas são sensacionais. Mulheres, parabéns pelo nosso dia dia 8 de março de 2021. Gente, é muito bom, né? Maravilhoso poder estar comemorando mais um Dia Internacional da Mulher. Então, deixando aí essas lindas aqui para nós, dedicando a vocês, que eu sou muito grata a vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Essa daqui, eu ainda não tinha nem visto essa cor linda, maravilhosa. Muito linda, né? Olha, o vegetal dela está muito bonito. Linda, ó. Está com duas hastes. Uma maiota menor. Uma maiota menor. Não é linda, gente? Maravilhosa? Pessoal, olha que coisa mais linda. Eu fico, assim, encantada, gente. Encantada com tanta beleza. E poder estar dedicando a nós, mulheres. Sejam todos felizes. E vamos à luta, né? Que Deus nos abençoe. Acho que nós merecemos mais umas florações aqui, né? Pessoal, olha aí. Dedico a nós. A nós, gente. Olha que coisa mais linda essa miotônia, gente. Já mostrei ela aí no vídeo, mas não canso de mostrar. Porque vai que alguém nova chega aí no canal, né? E não viu. Olha para vocês verem, gente. Que coisa mais linda, ó. Como que vai abrindo. Tem essa abrindo e mais esse botãozinho para abrir. Muito lindo, né? Deixa eu mostrar, dedicar mais uma lindeza aqui para nós. Olha aqui, ó. Olha. Que coisa linda, gente. Olha o tamanho dessa flor, gente. Ela é grande. Enorme, pessoal. Isso aqui é do meu cultivo, pessoal. Muito feliz com uma lindeza dessa. Gente, sem palavras. Sem palavras. Lindíssima. Muito linda, né? Tão dedicada a nós, mulheres. Tão sofredoras. Tão enfrentadoras de preconceito. Que tudo que as mulheres vão fazer enfrentam o preconceito dos homens, né? Eu mesma trabalho no comércio. Enfrento o preconceito. Enfrentam. Nós enfrentamos o preconceito no trânsito, no comércio, na vida, em tudo, né? Mas seremos recompensadas. Que Deus nos abençoe. Que Deus ilumine a nossa vida. E sejamos muito felizes, né? Pessoal, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.